é então obrigada pela organização é o primeiro pessoal que eu me inscrevi foi de vocês final de fevereiro recebeu o e mail é que vocês mandaram diversos contatos de vocês estão passando já fez lá algumas outras palestras já em blumenau também já participei bastante né temos famílias distantes que moram aí e tem o toberfest você gostar de participar é o café com software e também gostar de participar e um evento está também bem tecnológica né então você vê que pode ter é planópolis e blumenau e falar só que ele vem blumenau acho que uma coisa natural é uma coisa que a gente pode falar então hoje eu vou falar então sobre um office então o que fica essa suíte de escritório enfim como como ela se desenvolveu e como fazer contribuição enfim então quem fala então é o cleibson eu estou aqui em sou catarinense mora em limbo das artes na grande são paulo da 20 km do centro de são paulo é tem informação de administração de empresas formei não sua nem palhoça após em projetos de ti também que eu fiz ano sul e então após em ensino educação à distância tecnológica que eu fui posicionar em cetic do rio janeiro como é que estou falando mestrado em administração está parado por causa da pandemia em breve eu retomo eu trabalho com software livre desde 2007 na verdade eu conheci software livre através de um advogado ele entregou um ponto não falou sobre o bom em 2006 é eu criei o e-book livre off para leis na época que a gente saiu do open office e br office foi para o livre off não tinha muita documentação então tem uma documentação em português isso me ajudou muito pra fazer palestras as imigrações de óculos para livre off e outras situações e eventos é organizado fazer palestras em vários não fiz só o floripa o solísque em floripa o fiz lá em porto alegre latino e é pós-gua-sul forte tecnologia em curitiba e outros eventos menores ou maiores a gente fazia o o open street que é um evento que tinha algumas cidades no interior de sã catarina fazer palestras of the river é o instrutor é só o instrutor de curso de ferramentas livres é e fazer projetos de migração somente migração linux e windows para linux e de office para a de bird firefox até migrar navegador é um pouquinho complexo não é só instalar e desinstalar como a gente pensa mas pode discutir no final da apresentação essa palestra então ela está licenciada com creative commons então a licença livre então para compartilhamento de documentos estou trazendo pra vocês que vocês podem pegar essa apresentação e adaptar compartilhar que podem fazer o conteúdo da internet não está desse jeito né então a licença restitiva mas eu estou permitindo que vocês façam o uso que vocês acharem adequado pra depois posso compartilhar com a organização e eles passem para os demais participantes então muito bem o que é um only office então ela é uma suite de escritório que ela possui editor de texto planilhas eletrônicas e apresentações de slides ela foi criar em 2010 na cidade de riga na letônia pela presa a censo a mas tão longe lá na letônia para quem não sabe ela é vizinha da rússia ela fica ali no leste europeu perto da polônia é daquele trio né que era faz parte das comunidades de estados então ele é desenvolvido com as tecnologias mais recentes né pega softwares mais antigos e tem muito legado a ser escrito e traduzido né então o only office ele é escrito em html javascript c++ também tem um pouco de PHP linguagem mas o foco principal é esse aqui é um software é um software que também possui uma versão enterprise trabalha então conhecimento de projetos e rm e e mail o pessoal perguntava por que mais uma solução de escritório que já tem várias no mercado né geralmente comparando com as outras soluções livres né por exemplo quando eu fazer minhas migrações por exemplo para linux né o pessoal dizia o gerente ti se perguntar né para quem eu vou ligar eu falei como assim eu preciso de alguém que me dê suporte porque você fez o treinamento tudo bem fez a implementação tudo ok mas depois daqui a três seis meses um ano para quem eu vou abrir o ticket eu falei pra ele que poderia contratar um ele queria falar com a empresa que desenvolvia no caso pessoal deve né caso fosse um servidor ou no caso do pessoal da fundação da sua faixa open office queria falar com desenvolvedores só que os desenvolvedores desenvolvem não existe essa parte de suporte né que geralmente algumas migrações não aconteciam por causa disso né e no caso o nome office ele quebra isso né então seja ele tem uma versão community que você pode baixar e usar sem restrição alguma é uma nuvem também pode ser um novo community mas também existe a versão enterprise ou seja que eu posso contratar é um software mesmo mas basicamente então ele possui suporte ou seja então pode saber que pode ser feito um telefone e feito uma ligação para é feito um chamado para acesso é vai tentar existe suporte em português sim parte a tradução eu fiz eu fiz a tradução do layout português brasil mas tem pessoas lá que são pagas para dar forte em português e espanhol que é o caso atualmente nós temos 25 idiomas é os principais né porque o brasil português de portugal espanhol alemão francês e inglês daqui a pouco falar sobre as contribuições antes que o pessoal pergunte em que língua que ele tá tá em inglês apesar de você estar na letônia ele é um software que ele é desenvolvido na língua inglesa para a linguagem primária dele em inglês depois é feito a tradução do francês alemão que se for feito em russo ou letão que a língua da letônia pouca gente conhece né ele possui uma licença livre chamada gpl versão 3 ou seja é uma licença para softwares em nuvem né softwares muitas soluções estão saindo do desktop indo para nuvem né então essa licença é a mais adequada que ela falar que softwares para softwares que estão em nuvem ele funciona então em mac linux windows funciona em ios e funciona no mac os então ele é bem diversificado também eu posso fazer integrações com terceiros né por exemplo é duas uma solução bem interessante aqui que nós temos a next cloud é eu posso criar uma nuvem é uma nuvem ligando a nuvem convencional como google da microsoft pode usar uma nuvem de código aberto como next cloud que também tem licença gpl versão 3 uma licença aberta você pode estar lá no seu servidor no servidor da empresa ou você pode estar no seu próprio servidor e não somente vender serviço de hospedagem de sites mas também pode vender serviço de hospedagem em nuvem e pode vender a solução next cloud ou cloud né então o cláudio já falei né que é um next cloud na verdade é um forte do cláudio é outra história pode ser falado mais pra frente ao fresco que tem um software para agenciamento de documentos muitas empresas não sabe como sabe como organizar documentos offline mas não sabe como organizar online então o alfresco ele ajuda nessa nessa organização dos documentos é o plano e o cms né algo parecido então como é algo parecido como o grupo ou como wordpress o alfresco trabalha com um sistema de gerenciamento de portais corporativos é um tempo que tem a versão community versão entre paz também e temos outras outras soluções do campo que ele pode fazer integrações então o mundo é uma solução bem conhecida e faz realmente a distância então brasil muito comum a gente universidades federais da posição de código aberto então você pode fazer a implementação e os alunos podem fazer a edição documento sem precisar ir para o libreoffice ou word ou para o onlyoffice no desktop para fazer tudo online sem precisar alternando janelas é o ex-week é uma tecnologia usada pela wikipedia e integração open let ou let construção alemanha alemanha para a distância com o mundo atinge bem o mercado que é república tcheca e alemanha e suíça atende também bem é uma solução de é uma lms né com a plataforma de ensino à distância e temos outras integradoras então fazer uma apresentação rapidinho aqui não primeiramente estão vendo a minha aba do onlyoffice ou ficou lá no slide estamos vendo sim sim eu estou vendo sim eu pergunto que às vezes eu estava fazendo uma palestra e fiquei três minutos falando e aí você trocou de janela aí falei troquei ah então perguntei agora para evitar essa situação tranquilo eu entrei e digitei no navegador personal.oneoffice.com como já estava carregado então eu tenho uma nuvem é auto hospedada pela comunidade um pelo 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 onlyoffice então não fosse como tivesse no google docs ou google drive no drive então posso carregar arquivos pastas posso fazer criação planilha documento uma planilha por exemplo então documento então posso fazer integração o onlyoffice onde tem essa integração de tem essa integração com várias várias soluções várias pessoas então por exemplo posso adicionar pessoas posso botar um link de acesso aqui posso o que quiser acesso total visão acesso negado se não quiser mais ninguém mexa bloqueio aqui a solução posso fazer incorporação em facebook e meio posso pegar um link de corporação trocar as coisas aqui e um outro item um outro item por exemplo eu vou mostrar aqui já que eu falei do next cloud então vou mostrar a solução dentro da própria next cloud então a solução foi nuvem é que você pode também tem a visão comunica versão mesma coisa que a gente tem lá no onlyoffice e aqui tem a versão auto hospedada né que eu fiz aqui então eu fiz a instalação nesse servidor grátis na web e vou fazer a criação do documento aqui rapidinho eu vou botar um documento então aqui pegar um documento pegar então arquivo, editário, exibir, formatar então é até uma nuvem aqui um serviço completo posso ter suporte, posso subscrever, posso rodar vídeo, conversamento, enfim posso ter todas essas coisas em nuvem é aqui o site do onlyoffice né então você pode temos para quem tiver startups existe uma parceria com startups temos soluções aqui por indústria tem soluções específicas né como falei por grupo download aqui você pode recriar nuvem que já tinha nuvem e tem o app no caso aqui para desktop e temos a opção só um aqui temos a solução então que eu posso baixar para o windows né tem as diversas distros linux aqui que possa ser feito download a opção para snap flat pack linux que já vem pré-instalado então sobre contribuições que que eu posso fazer é que eu posso fazer para ajudar a comunidade então documentação tem a documentação até em inglês então desculpa a documentação em português a gente pode ajudar na tradução existe tradução e regionalização então vou mostrar aqui rapidinho então a parte de entrar aqui no help center então é que então por exemplo aqui dentro do help center existe os idiomas por exemplo o azérico é o idioma lá do azevajão búlgaro tcheque república tcheca holandês inglês 100% francês 97 português e tornovos itens a semana então com 92% polandês as línguas que praticamente foram abandonadas né então georgiano galego indonésio suíço é desenvolvimento de código você então como para qualquer projeto de software então temos temos então projeto de de código né documento de código vou mostrar aqui então rapidinho o github então github.com barra onlyoffice então tem temos essas opções aqui de servidor comunitário desktop app server o docker server a parte para android as pessoas que fazem ajuda aqui né que a gente do projeto docker então posso fazer a instalação via docker né eu mostrei algumas partes eu posso falar via docker é os plugins posso ter integração de plugins por exemplo o roteiro roteiro ajuda a criação de bibliotecas quem faz artigos acadêmicos por exemplo então vai na plataforma na Cielo por exemplo na plataforma de artigos científicos eu cada artigo científico às vezes ele tem uma norma né às vezes uma norma APA uma norma de Vancouver ou outras outros tipos de normas então ele ele posso baixar a norma dentro do roteiro ele faz a todas as referências bibliográficas dentro da norma sem precisar preocupar com a formatação inclusive ele faz ele atualiza automaticamente então se eu for uma atualização na norma um roteiro faz então temos a integração integração cor de pés ele pode fazer a tradução dentro do documento então temos é plugin para stand foto macros ocr dicionário desktop sdk enfim toda a parte está tudo aqui no no kit hub só tem aqui fazer o fazer a ver como é que funciona e fazer a alguma contribuição se você achar necessário testes e controles de qualidade seja então é você fazer um controle de um computador soft né precisa de testes né e verificar a qualidade do código e eu fazer com uma opção iniciante um estudante universitário para ajudar isso é importante mas às vezes não tem tanta experiência então se alguém que faça controle né marketing então seja pessoas façam palestras como eu façam porque hoje marketing não é só palestra apresentação né não é só google hoje tem abordagem do marketing exatamente sobre criar materiais né ebooks por exemplo o qual usava é o software né então conseguir um ebook um livro e também você está ajudando ajudando o software de alguma maneira né então marketing faz parte disso também o user experience né hoje está muito na moda né experiência do usuário software né começou principalmente com com os aplicativos né o mobile ou seja softwares mobiles ou seja quantos menos cliques usuário tem dá para fazer uma uma coisa né então e aqui no caso eu a mesma coisa então como fazer isso com o leoffice e suporte ao usuário ou seja pessoas da comunidade ajudando pessoas usuários iniciantes né existe o suporte pago realmente é para enterprise empresas até a parte do suporte usuário é como escrever um how to por exemplo coisa esse nível então temos a parte de né para usuário comum né então essa parte de contribuição eu acho que eu já falei né sobre não mas então somente a parte de linguagem né então tem um kit hub aqui também e antes de falar as perguntas eu quero mostrar um pouco o software e daí depois a gente vai partir para as perguntas então esse é o onlyoffice ele tem então por exemplo tem documento planilha e slide uma coisa que eu acho bem bacana aqui que ele trabalha com esquema de abas né então como se tivesse um navegador posso ter uma aba aqui do slide tem a aba de texto e a aba de planilhas aqui por exemplo conflitos plugins né então tenho posso fazer uma tradução diretamente dentro do documento não preciso ir lá para o google tradutor ou para o dpl né fazer a tradução ele faz aqui dentro do documento eu posso fazer integração ocr ocr para quem não conhece esse é aquele é aquela tecnologia que faz dentro de placas então por exemplo ele converte a foto de uma placa em texto e ele te manda multa multa ou guaritas né então a gente chega um caminhão lá que o caminhão só entra se estiver autorizado então a ocr faz reconhecimento da placa e ver se está atualizado ou não pode ser vídeo do youtube edição de fotos girar macros aqui né e as mesmas coisas que eu tenho nos concorrentes né então assinatura proteção criptografia então tabela dinâmica dados enfim e slide mesma coisa que eu tenho nos concorrentes né então eu posso fazer plugins posso fazer proteção trabalhar colaboração inserir comentários gráficos slides vídeo áudio educação posso inserir formas enfim imagens caixa de texto um detalhe aqui pouca gente conhece em qualquer software por exemplo botar o nome do autor né se você coloca seu arquivo na internet você tem que botar o nome do autor então se esse arquivo for baixado de forma indevida você pode ter um autor ali dizendo que o arquivo é seu é forma de proteção adicionar senha assinatura digital se achar necessário eu posso por exemplo aqui dentro da aba eu tenho as pastas recentes eu posso conectar diretamente com a minha nuvem né eu posso ter essas nuvens que eu posso integrar ou posso adicionar uma outra nuvem né pegar outras nuvens eu vou achar ou criar uma nuvem definições nome do usuário idioma resolução enfim configurações básicas aí e deixa eu botar então botar perguntas então pessoal deixa eu mostrar minha opa então ainda não temos nenhuma pergunta ainda não temos nenhuma pergunta porém Clebson fica aquecer então fica uma pergunta minha aqui qual que na sua visão qual que seria hoje o maior o maior desafio de você utilizar por exemplo de você ver eu não diria vender mas de implantar uma empresa por exemplo é que é trabalho com migração e treinamento desde 2010 é porque eu trabalhava com o pessoal do livre office que fazia parte da comunidade o principal é que a pessoa já está acostumada com aquela solução então ela vem na escola ou vem de casa com a solução pirata daí vai para a faculdade com as faculdades também tem a parceria com a faculdade por exemplo aqui em São Paulo onde eu trabalhava na Etec a Microsoft dava todas as soluções para os alunos da Etec então vê se você tem uma solução pirata em casa você tem uma solução legítima então você tem 10, 12 anos a pessoa usando aquela solução de repente chega alguém dizendo ah vou mudar então isso gera a resistência a mudança né tem onde está da minha cidade lá em Alfredo Vale que é ali no Alto Vale né Cartilha do Sul que dizia aqui tem muita pessoa que prefere morrer encostada vai morrer num barranco para morrer encostada então qualquer mudança qualquer mudança para ela é ruim então mudança de software aparentemente vai ser uma coisa fácil mas não é então o primeiro fato é a resistência mudança segundo um software pouco conhecido né é não sei se o pessoal que está na Europa o Alexandre o Jonathan não sei se tirando a minha fala conheciam um only office mas mas é tudo que eu vejo aqui os postais é suíça Alemanha China França Itália Espanha no país tem mais situações no Google então realmente você pega uma solução que a pessoa já conhece que é o office tradicional de repente não conhece que a gente acha que não faz a mesma coisa a segunda situação é aquela questão dos botões ela está acostumada a fazer macros ou naquela situação de repente muda a solução não está naquele jeito ela já acha estranho então a parte técnica eu acho que o software resolve a parte comportamental tem que ter alguém que que faça trabalhe muito bem isso porque senão só instalar e desinstalar não funciona em 2013 eu atendi uma empresa eles viraram em 2012 com o Office iniciaram em janeiro de 2013 quando o pessoal voltou das férias com o Libre Office e Firefox tiraram o Outlook e botaram o Thunderbird e não deram essa gente só baixar da internet e instalar o e-mail estava mal configurado o Thunderbird daí a culpa não era do técnico sobre configurar né ah não tá a minha máquina não tá funcionando no Libre Office mas é faltava uma opção de habilitar né a gente chega lá chega uma opção de bombeiro né claro que eu cobrei três vezes mais que eu cobrava geralmente mas e eu falei ó qualquer software que você fizer migração a partir de agora você é faça um planejamento de migração não é só instalar e desinstalar as pessoas são muito resistentes a mudanças até para mudar um simples navegador é só contar a história rapidinho contextualizar eu lembro quando eu trabalhava no Senai já tava dando prova de informática básica né eu na prova eu falei assim você copia um texto da internet com o navegador Firefox que era o melhor para fazer a integração deu eu não tô conseguindo copiar e colar falei tem certeza eu posso explicar o meu controle eu não sei o que você tá usando da Explorer não é o professor do Firefox chega na mesa do aluno para usar ele tá com a Explorer ou seja então é ele não conseguia ele disse ah não consigo usar o Firefox ou seja o navegador não peça básica sabe que se ela só você está lá google.com ou red hat.com sabe uma coisa tão básica assim que existe pouco conhecimento técnico a pessoa não consegue imagina então soluções um pouco mais complicado avançadas né como planilha textos slides então vai estar primeiro um dois meses de planejamento tem que ser palestra treinamento depois você fazer um treinamento depois um suporte sem isso não existe migração que dê certo com certeza não sim show de bola sim bom continuando então com a pergunta do pessoal aqui que está assistindo o Jorge Luiz Angioletti ele perguntou ah no pacote no pacote Office no Microsoft existe o Visual Basic existe alguma algo semelhante no Only Office ou algo similar nesse sentido as macros são feitas em Python que no realmente só usa Visual Basic no Excel para fazer macros né então no Only Office tem a opção de fazer macros no Python até a última versão 2019 do Excel ele já tem a opção de fazer macros com Python também então não é uma invenção nossa né então então o principal software de referência já está migrando para Python até tem um curso de Python para Excel na academia Microsoft então as macros são feitas não em Basic ou Basic mas são feitas em Python então quem quem quiser trabalhar com macros terá que fazer uma essa questão de adaptação de macros feitas de Basic Visual Basic para Only Office eu teria que pesquisar desculpa ninguém nunca me fez essa pergunta mas eu vou deixar meu e-mail depois eu pego o seu contato e posso ver como seria essa essa transição mas no Only Office não eu não vou te afirmar com certeza mas aqui algumas coisas teriam que ser reescritas em Python porque o Visual Basic acho que até a palavra Microsoft está abandonando sim não de fato mas eu imagino assim que para quem está começando ou para quem está eu imagino assim principalmente para estudantes né para quem está começando começar aprendendo em Python que é uma linguagem muito mais simples acaba facilitando um pouco do que por exemplo indo para um Visual Basic ou qual que seria a sua opinião nesse sentido é quando quando eu trabalhava no Senai eu dava aula de eu tinha essa opinião que era lógica de programação aplicada a ShareScript na aula de curso de redes cenário em 2014 antes de ensinar a ShareScript eu ensinava Python para ensinar a lógica né então deu um dia aconteceu uma situação engraçada ele disse assim ah eu sei programar eu vou fazer em Java eu falei em Java é eu fiz um item lá deu um probleminha que eu escrevi em 4 linhas ele escreveu em 24 daí ou seja quanto mais simplifico não não eu quero entrar em briga de qual é a melhor linguagem para iniciar eu acredito que Python é a melhor linguagem e Python se aplica em outras situações né não só para a lógica de programação mas para desenvolvimento de outras situações outras soluções então quem trabalha com ciência de dados né trabalha R que é um é não sei o nome do R é uma linguagem de programação né R né ou é uma plataforma de não é uma linguagem de programação sim é é então trabalha R com Python né com a situação de dados e quem que é cientista de dados parece que eu vi eu vejo eles falando R e Python então e tem outras aplicações né tem partes no momento web de algumas aplicações web também são feitas em Python então quem tá vendo a palestra e quiser no caso dos das macros a princípio vão começar a ser escritas em Python e quem não quiser não fazer macros mas pelo menos use outras outras situações aprenda Python também que tem um grande mercado para se explorar sim show de bola bom eu acho que de modo geral acredito que deu pra tirar bastante dúvidas em relação ao OnlyOffice hoje e agradeço bastante Clibson pelo seu tempo eu sei que você é uma pessoa muito ocupada então agradeço bastante aí pelo seu tempo de estar apresentando e falando um pouco pra gente ali sobre o OnlyOffice de modo geral como você comentou aqui você tem os seus contatos ali então imagino que se alguém tiver mais alguma dúvida também pode entrar em contato com você fora isso acredito que seja isso e terias mais alguma coisa pra falar? Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade né então foi grande valia conversar com o pessoal